Até que enfim que ajeitaram aqui o calçamento das ruas O arroz 100% Mas melhorou bastante Essa rua aqui era cheia de buraco Agora ficou Isso aqui é a rua Arnaldo Rosa Vianna Ficou muito boa Era cheia de buraco aqui Deu uma ajeitada legal O cachorro botando Passar aqui na igreja agora Quebrar a mola Olha só ficou show de bola Olha o pedrinho Arnaldo Rosa Vianna Fizeram uma Uma revisão no calçamento Olha o pedrinho Olha o pedrinho O pedrinho O pedrinho O pedrinho Isso aqui era difícil até de passar no carro Agora Deixou de bola